Senhoras e senhores, hoje, convido vocês a embarcar em uma jornada transformadora. Não é uma simples palestra sobre finanças, é um chamado para reescrever a sua história. O que vou compartilhar não é apenas sobre como ganhar dinheiro, mas sobre como construir uma vida de sucesso e liberdade. Quero que cada palavra ressoe no fundo de suas almas e desperte a certeza de que vocês têm o poder de transformar suas realidades. O primeiro passo para a liberdade financeira começa na sua mente. Tudo o que desejamos na vida nasce primeiro como um pensamento. Se você pode imaginar uma vida de abundância, você pode realizá-la. É preciso acreditar que o sucesso é inevitável para aqueles que se comprometem de verdade O que diferencia as pessoas bem-sucedidas das demais não é a sorte, mas a mentalidade que elas cultivam. Se você acredita que merece o sucesso, já deu o primeiro passo para conquistá-lo. Mas não basta acreditar. É preciso agir. Muitos falam de seus sonhos, mas poucos se levantam todos os dias determinados a torná-los realidade. Sonhar sem ação é como construir castelos no ar, indonitos, mas intangíveis. A ação é o que dá corpo aos seus sonhos, é o que transforma ideias em resultados. E não falo de ações grandiosas e esporádicas, mas de pequenas ações consistentes, dia após dia. Acredite, a repetição disciplinada dessas pequenas ações é o que constrói a verdadeira grandeza. Você pode pensar, mas e se eu falhar? Eu digo, e fale. Fale rápido e fale para aprender. O fracasso não é o oposto do sucesso, é parte dele. Cada obstáculo, cada erro, é uma oportunidade disfarçada de crescimento. Quem tem medo de errar, tem medo de aprender. E quem tem medo de aprender, nunca avança. Se você não está disposto a arriscar, estará arriscando uma vida medíocre. Não permita que o medo paralise suas ações. Use como combustível para sua jornada. Lembre-se sempre, a riqueza está no seu tempo. O tempo é o ativo mais precioso que você tem, e como você o usa define a sua vida. Fique atento a isso, você está gastando seu tempo ou está investindo nele? O tempo gasto em atividade sem propósito é tempo desperdiçado. Mas o tempo investido em aprendizado, em crescimento, em ações voltadas para o seu objetivo, é tempo multiplicado em resultados. Gerencie seu tempo como se fosse dinheiro, porque na verdade ele vale muito mais. Outra verdade poderosa, você é o reflexo das pessoas com quem convive. Quer mudar sua vida? Mude seu círculo. Esteja ao lado de pessoas que te inspiram, que te desafiam a ser melhor. Fuja daqueles que só veem problemas e busque aqueles que enxergam soluções. O sucesso não é alcançado sozinho. Ele é construído com parcerias, com mentores, com pessoas que compartilham a mesma visão de crescimento e prosperidade. Seja seletivo com quem você permite influenciar sua mente e seu coração. E nunca, nunca pare de aprender. O mundo está em constante mudança, e o conhecimento é o que te mantém preparado para o que está por vir. O que você sabe hoje pode não ser suficiente para os desafios de amanhã. Invista em si mesmo, busque sempre novas habilidades, novas estratégias, novas formas de pensar. O aprendizado constante é o diferencial daqueles que estão sempre à frente. A educação financeira não é um luxo, é uma necessidade. Quanto mais você sabe, mais você ganha. A inteligência financeira é a chave para a liberdade. Saber lidar com o dinheiro, saber multiplicá-lo, saber fazê-lo trabalhar por você, e isso é o que separa os que apenas sobrevivem dos que realmente prosperam. Pare de trabalhar pelo dinheiro e faça o dinheiro trabalhar por você. Isso começa com a mudança na forma como você vê o dinheiro. Ele não é um fim, mas um meio. Um meio para alcançar a vida que você deseja, para criar as oportunidades que você merece. E aqui vai uma verdade fundamental, riqueza não é apenas o que você acumula, mas o que você compartilha. A verdadeira prosperidade é sustentável, é uma corrente que você gera e que volta para você multiplicada. Quanto mais você ajuda os outros a crescerem, mais você cresce. O sucesso é muito mais significativo quando ele é compartilhado. Ele se torna um legado, algo que transcende o tempo e impacta vidas. Persistência é o segredo final. Muitos desistem quando estão prestes a alcançar o sucesso. Não seja um desses. Lembre-se, da noite é sempre mais escura antes do amanhecer. Nos momentos mais difíceis, é quando você está mais próximo de conquistar o que tanto almeja. Quando as coisas parecerem impossíveis, lembre-se do porquê você começou. Se o seu motivo for forte o suficiente, nada poderá te parar. Hoje, eu desafio você a sair da sua zona de conforto. A zona de conforto é um lugar seguro, mais estéreo. Nada cresce ali. Se você quer uma vida extraordinária, precisa estar disposto a fazer o que a maioria não faz. Isso significa correr riscos, enfrentar medos, abraçar desafios. A recompensa é imensa, mas só para aqueles que têm a coragem de pagar o preço. O sucesso não é um privilégio de poucos, mas o direito daqueles que se comprometem a conquistá-lo. Lembre-se, você tem o poder de transformar sua vida. Não importa de onde você veio, o que importa é para onde você está indo. O passado não define o seu futuro por suas escolhas sim. E hoje, aqui e agora, você tem a oportunidade de escolher. Escolha a abundância, escolha o crescimento, escolha a liberdade. A única coisa que te separa do sucesso é a decisão de ir em frente, de nunca desistir. Saia daqui hoje decidido a ser uma nova pessoa. Decidido a pensar diferente, a agir diferente, a se tornar o arquiteto do seu destino. Porque o sucesso não acontece por acaso, ele é criado, ele é construído, ele é conquistado. E você tem tudo o que precisa para conquistá-lo. Vá em frente, e não pare até alcançar tudo o que você merece. O mundo pertence aos ousados, aos que não se conformam, Aos que acreditam que o impossível é apenas uma questão de opinião. E lembre-se, o verdadeiro poder está em suas mãos. O poder de mudar, de crescer, de se superar a cada dia. Não permita que a dúvida ou o medo sejam obstáculos em sua jornada. Eles são apenas sinais de que você está saindo da sua zona de conforto e avançando em direção a algo maior. Abracem esses sentimentos e transformem-nos em combustível para o sucesso. Acredite em si mesmo como nunca acreditou antes. Visualize o futuro que deseja, sinta a alegria de já tê-lo alcançado e use essa emoção como uma força motriz. O sucesso começa com uma visão clara e uma crença inabalável. Se você pode imaginar, você pode criar. Se você pode sonhar, você pode realizar. Mas, acima de tudo, lembre-se de que o caminho para o sucesso é uma maratona, não uma corrida de curta distância. É uma jornada que exige paciência, disciplina e perseverança. Haverá dias difíceis, dias em que o cansaço tentará te convencer a desistir. Mas nesses momentos, quero que você se lembre de uma coisa, os vencedores são aqueles que continuam quando todos os outros param. Nunca subestime o poder do foco. Vivemos em um mundo cheio de distrações, onde é fácil se perder em tarefas que não agregam valor real à sua vida. Mantenha seus olhos no prêmio. Cada ação que você toma deve estar alinhada com seus objetivos. Elimine o que não contribui para o seu progresso e concentre-se no que realmente importa. É essa clareza de propósito que diferencia os que alcançam o sucesso dos que apenas sonham com ele. E ao longo dessa jornada, nunca perca de vista quem você é e o que realmente importa para você. Mantenha seus olhos no prêmio. Mantenha seus olhos no prêmio.